O que é o pensador medieval? Em torno dos 62 ou 63 anos de idade Ele atuou na sua vida como teólogo, dialético, professor, foi monge Tem uma vida riquíssima que nós iremos falar já já Basta também sabermos que o Abelardo sofreu condenação em dois concílios O primeiro na cidade de Soasson, concílio de Soasson, no ano de 1121 E o segundo na cidade de Sanz, concílio de Sanz, no ano de 1141 Ele foi condenado como herético, suas ideias seriam heréticas nesses dois concílios Mas ele continuou a fazer parte da igreja como monge Dentre os seus principais trabalhos, eu vou citar cinco Obras que vale a pena serem lidas Mas que vocês vão encontrar, de acordo com o comentador, nomes diferentes Porque as obras estão em latim e na hora que se vai traduzir Alguém floreia por aqui, floreia por ali e o nome acaba ficando diferente Mas são todos os comentadores, geralmente concordam que são cinco as suas principais obras A saber, história de minhas calamidades, dialética, introdução à teologia, sim e não E ética, ou se preferir, conhece a ti mesmo Pois bem, essas obras estão profundamente ligadas à sua vida E vamos agora falar dessas obras junto com os principais pontos Não só da obra, mas da história da vida dele Eu resumiria em quatro pontos principais para falarmos de Abelardo O primeiro seria a Heloisa E quem é a Heloisa? Heloisa é uma aluna Na verdade, quando eu falei no livro História de Minhas Calamidades Escrito no formato de correspondência Que lembra muito Confissões de Agostinho E que é o primeiro trabalho autobiográfico da Europa Ocidental Nesse trabalho, ele conta o seu romance com a Heloisa Dentre outras coisas Veja bem, a Heloisa era uma aluna Uma aluna dele E uma mulher muito culta na época Na época as mulheres não costumavam estudar A Heloisa sabia o grego, sabia o latim Ela tinha conhecimentos profundos em várias áreas da teologia e filosofia E houve um encontro ali entre as duas almas Entre os dois espíritos, os dois intelectos, as duas mentes Foi uma paixão, uma paixão tórrida Que envolveu, claro, o aspecto físico, sexual Eles tiveram um filho de nome Astrolábio Veja, na época O Abelardo, ele não era um religioso Ele era somente um professor E um professor muito famoso na França Ele escreve Que quando eu iria dar aula em algum lugar Não havia mais lugares para se hospedar naquela cidade Em toda a região De tantos alunos que chegavam aos milhares Para escutar as suas aulas Ele era muito famoso E esse romance É um romance trágico Porque o tio de Heloisa Um cônego, Fulbert O cônego Fulbert Que era diácono Da igreja de Notre Dame De Paris Ele não concordou com o relacionamento Os dois começaram a se relacionar Porque o Abelardo Dava aulas particulares para a Heloisa Na casa do cônego Fulbert Que era o tio E eles começaram ali Aproveitando os espaços Que estavam sozinhos A ter um relacionamento afetivo, sexual Ela acabou engravidando O Abelardo a sequestrou Levou para a casa dos seus próprios familiares Foi uma irmã do Abelardo De nome Denise Que cuidou do filho O Astrolado E cuidou da Heloisa Enquanto ela estava grávida E posteriormente Posteriormente O Abelardo Convenceu Heloisa A entrar para um convento Para sair da autoridade do tio Antes disso, no entanto Eles se casaram Casaram em segredo E o tio ficou muito ofendido Com essa história toda Contratou uns capangas E no meio da noite Invadiram a casa do Abelardo Em Paris E o castraram Abelardo foi castrado Então uma história trágica Depois que ele se viu castrado Aliás O cônico que mandou fazer isso Ele foi punido Ele perdeu todos os seus bens A igreja mandou retirar todos os seus bens Ele era rico Ficou pobre E foi expulso de Paris E conseguiram prender pelo menos dois Dos caras que castraram O Abelardo E a punição Foram ser os dois castrados também E ainda cegados Cegaram os caras E castraram Mas Voltemos a Abelardo Ele como se viu naquela condição Ele não quis mais manter o romance Com Heloisa Ele resolveu virar monge Nesse momento que ele entra realmente Para a vida religiosa E tenta encerrar o relacionamento Com Heloisa A Heloisa não quer Porque está super apaixonada Aliás, os dois super apaixonados É uma história tipo Tem Romeu e Julieta Então, essa é uma história real Só que na França É o Romeu e Julieta da França Do século XII Se você for a Paris Vai ter um cemitério O túmulo dos dois Juntinhos Gradeados Cercados Atração turística Para todos que conhecem a história Inclusive A história de Amor deles É profunda Que vai até o final Da vida deles Existem dois filmes Que você pode ver Que contam essa história Um de 1973 Um filme francês Cuso nome é Heloisa e Abelardo E um outro mais recente De 1988 Uma produção conjunta Da Inglaterra Com a Iugoslávia O nome é Stealing Heaven No Brasil Ficou Em Nome de Deus Então vale a pena ver Em Nome de Deus De 1988 Se encontra na rede O outro se encontra também Conta essa história De amor Belíssima Que é o caso do Abelardo Com a Heloisa Se você quiser História de Minhas Caramidades Também vale a pena ser lida E a correspondência dos dois A Heloisa é uma mulher Muito, muito interessante Então o primeiro ponto Para conhecer Abelardo É o romance E aí vai uma coisa interessante Nós estivemos falando aqui Nas últimas semanas De muitos pensadores Nesse período Que vai da Antiguidade A Idade Média Esse período Que nós estamos denominando Como filosofia medieval Mas Abelardo Se destaca de todos eles Ele é o primeiro Que amou de verdade Ele amou uma pessoa real Não somente a Deus Ele amou E ele foi amado Foi correspondido Neste amor Por Heloisa Houve uma relação afetiva E uma relação sexual Também profunda Carnal Isso ele é único Pensa bem De todos esses Ele não ficou só com Deus Ele ficou aqui No mundo terreno Ele amou E foi amado Teve um romance Com uma mulher Nisso ele foi Ele foi único Em relação aos demais O segundo ponto Importante também Do Abelardo Abelardo é apaixonante O segundo ponto É a dialética É o método dialético Que vai ser o método Que depois vai ser usado Na escolástica Daí em diante Veja Até aquele momento Do Abelardo Como é que se ensinava? Se pegava A Bíblia Os textos sagrados Ou então Todos esses Que nós já falamos Até aqui Especialmente os mais antigos A tradição Esses pensadores Cristãos da tradição Século 1 2 3 4 E por aí vai E a palavra deles Era a palavra da verdade Definitiva Então o professor chegava E falava A verdade é isso E acabou O aluno escutava Em silêncio O aluno questionava O professor não E o Abelardo chega Não, nada disso Vamos questionar tudo O método da dialética É o método do questionamento Inclusive Ele vai pegar Você pode pegar o livro Dialética E pode pegar também O livro Sim e não No sim e não O que nós temos? Temos uma coluna E uma outra coluna Contrapondo Opiniões Sobre o mesmo tema Mas opiniões Divergentes De quem? Tanto dos textos sagrados Da Bíblia Tanto também Da tradição Dos padres Apologistas Fulano falou isso Mas ciclano falou isso E são coisas diferentes Ele vai contrapondo Ou seja Ele vai inquirir Vai fazer uma inquisição Em busca da verdade Ele vai gerar a dúvida Então ele deixa De trabalhar com o conceito De autoridade inquestionável Isso é formidável, gente É revolucionário Ele vai bater contra a autoridade E vai gerar Muita resistência De sabores Inimigos Daqueles professores Que utilizavam O método tradicional Da autoridade Porque seus alunos Podiam falar Podiam questionar Então Sempre você apresentar Um argumento E um argumento contrário E ele Abelardo Há de dizer Que a dialética dele Há de se diferenciar Da sofística Lembra a sofística Lá dos gregos antigos? Porque na sofística Quando faz Se o argumento É verdadeiro ou falso O objetivo É você ganhar A contenda E também não importa Se o resultado final É verdadeiro ou falso Desde que você ganhe Mas para Abelardo Os argumentos Utilizados Na contenda Têm de ser Todos obrigatoriamente Verdadeiros E O resultado Tem de ser verdadeiro também Não é só ganhar Que importa É uma trajetória Em busca de quê? Da verdade Eu vou Do questionamento Eu vou Da inquisição Gerando A dúvida E nesse método Da dúvida Eu vou buscar O que? Eu vou buscar A verdade Então o primeiro ponto Para entendermos Abelardo Com certeza É o seu romance Com a Heloísa E o segundo É o método Dialético Que há de influenciar Os demais Durante a idade média Especialmente No que chamamos De escolástica E o terceiro ponto Importantíssimo É a ética A ética Que vai estar Naquele livro Ética Ou também chamado De conhece-te A ti mesmo Na ética Ele vai introduzir Algo novo Ele vai diferenciar O vício Do pecado Veja O vício Para ele É aquilo que você pensa O que você está pensando Em fazer A sua propensão A fazer alguma coisa Seu interesse O seu desejo Se você tem um desejo Muito forte Em fazer alguma coisa Pode ser até pecado Ser feito Então isso é o vício É o que você pensa Constantemente O que você deseja O que você quer É a sua propensão É aquilo que te impulsiona A fazer alguma coisa Eu quero Eu quero É o vício Mas o pecado não O pecado é a ação Mas que tipo de ação? Veja É uma ação Que parte de um fator psicológico Obrigatoriamente Não é só o ato Que é o pecado Não O ato Partiu de uma intenção Ele tem de ser intencional Ou seja Eu tive a intenção E isso já está entrando No aspecto psicológico E não só a intenção Eu posso ter uma propensão A fazer alguma coisa Mas eu preciso Dar a minha concordância Com isso Eu posso desejar Muitas coisas Mas eu preciso Dar o meu consentimento Para transformar Isso que está Aparecendo aqui na minha mente Em uma ação concreta Então veja Eu tenho A intenção E eu tenho O consentimento Eu estou trabalhando No âmbito psicológico Eu tenho A intenção De fazer algo E eu tenho Consentimento Dando consentimento Eu faço Aí esse faço Se eu fiz algo De mal Então eu cometi O pecado Mas eu cometi O pecado Não foi pela ação Porque veja Na vida Às vezes a gente faz Coisas Que acabam sendo ações Altamente Presudiciais E não foi a nossa Intenção Aconteceu Das circunstâncias Você fez alguma coisa Você fez uma grande besteira Mas você não sabia Que era uma besteira Você não teve a intenção Você não deu o consentimento Para aquela maldade Mas mesmo assim Foi resultado Da sua ação Por sua vez Tem um caminho O oposto A uma pessoa Maldosa Uma pessoa Pode ter a intenção Má Ela pode Dar o consentimento Para fazer essa intenção Ela faz essa ação Psicologicamente Ela deseja o mal Mas quando As circunstâncias Se apresentam A ação Que deveria ser má Acaba sendo uma ação Boa Contra Os interesses Da própria pessoa Então eu vou dizer Que a ação dela É boa Porque a sociedade Julgou como boa Não A ação Continua sendo um pecado A sociedade Pode julgar como boa Mas a intenção Dela Não era essa E O consentimento Que ela deu De transformar Esse desejo Que ela tinha Numa ação É que A faz ser Um pecado Então esta Ênfase Sai do comportamento Da ação em si Que vai para o aspecto Psicológico Intenção E consentimento Isto é O revolucionário Então o terceiro ponto Ética E o quarto ponto Importantíssimo Em Abelardo É a questão Dos universais Que vai ser Muito Muito discutido Durante toda A Idade Média Desde Boécio E aí A gente vai ter De pensar No livro dele O Dialética Porque veja Esse livro Vai ser Fortemente Influenciado Por Boécio Lembra Nós já falamos Do Boécio E a questão Principal Não só Para Boécio Como também Para Abelardo E para todos Os medievais É se O universal Ele existe ou não Existe em sua concretude Existe ou não existe Ontologicamente O que é o universal? Se você vai no campo E você Encontra vários cavalos Você vê Um cavalo branco Um cavalo preto Um cavalo malhado Legal Eu estou vendo Cavalos singulares São coisas específicas Cavalos Tá Mas existe O cavalo A ideia de cavalo Existe em sua concretude Porque veja Se formos buscar Uma contribuição Nos gregos antigos Em Platão Você teria O mundo das ideias Ou teria A ideia perfeita De um cavalo Então todos os cavalos Aqui São imperfeitos Por quê? Eles são cópias Desta ideia perfeita De um cavalo Existe Ontologicamente Existe concretamente O cavalo O cavalo Do qual se originam Todos os outros cavalos É a matriz Da onde Todos os outros São fabricados Essa ideia perfeita Que está no mundo Das ideias de Platão Depois com Agostinho E outros Quando Platão Foi cristianizado Essas ideias Perfeitas Saíram do mundo Das ideias Para a mente De Deus Então na mente De Deus Eu tenho Uma ideia Perfeita De homem De mulher De cavalo De cão De gato E tudo mais São cópias Porque foi Deus Que tudo criou A partir da sua mente Então esta visão De mundo Se chama De realismo Os realistas Eles acreditam Que os universais Eles existem Em concretude Ontologicamente Na idade média Passamos a ter Uma oposição a isso Que seria Os nominalistas Vem de nome Os universais São nomes Cavalo é uma palavra É um nome Não existe em outro lugar Só no momento Que eu pronuncio Designa Um grupo de indivíduos Que eu chamo De cavalo malhado Cavalo branco Cavalo preto Mas cavalo em si Não existe Só existe com palavra Mais nada É os nominalistas O Abelardo Introduz uma coisa nova Ele critica Tanto os realistas E faz críticas severas Aos realistas Tanto os nominalistas Ele critica os dois Há aqueles Comentadores Que tentam encaixar O Abelardo Como um Realismo Moderado E outros Nos quais eu vou me encaixar Que vão Colocá-lo como Conceptualista Ele trabalha com Um conceito De cavalo Que existe sim E na concretude De uma ideia Na minha mente E essa ideia Na minha mente Faz referência A uma coleção De objetos singulares Como no caso O cavalo Ou homens Ou mulheres Então O Conceptualismo Ele ganha força E surge ali A partir do Abelardo Então seria Só para repetir Tá E gravar Esses quatro pontos Que eu considero Muito importantes Se você pretende Se aprimorar No estudo do Abelardo Que é a Eloisa Seu romance A dialética Como método Revolucionário A ética Onde temos a questão Da Psicológica Muito presente Do consentimento E Também da intenção E por fim Os universais Onde teremos O conceptualismo Tá Se Contrapondo Tanto aos universais Tanto aos nominalistas Gente Veja o filme Que eu recomendei Tá O Stilling Heaven Se encontra fácil Na rede E se conseguir O Eloís Abelardo De 1973 Pô Dá uma olhada Vale a pena Você vai se apaixonar Pelo Abelardo Ele é muito interessante Se você tiver O hábito de leitura Dá uma Começa pelas cartas Tá E pela história De De minhas calamidades Tá bom Inclusive Só acrescentando Eu falei Que ele foi condenado Duas vezes Como herético Mas olha Na história De minhas calamidades Ele fala Da primeira condenação Dele Que foi Do concílio De Soasson De 1121 Ele deixou muito claro Que foram os inimigos Dele Que armaram A trunaria Por inveja Foi os inimigos Dele Que armaram Aquele concílio Especificamente Para o punir Que de herético Ele não tinha coisa alguma Segundo ele Em história De minhas calamidades E no outro concílio O concílio de Sanz De 1141 A questão Em relação ao livro Em introdução A teologia Que na época Alguns Dentre os quais Bernardo Que teremos um vídeo Na sequência Sobre ele Bernardo Então viram Com bons olhos A forma questionadora Com a qual Abelardo Apresentava a teologia E por isso Condenaram o escrito dele Mas Ele está muito longe Realmente De ser Um herético No sentido De se afastar Da igreja principal Tanto que ele vai Após a sua castração Entrar como monstro E vai permanecer como monstro Vai ser abate Pelo resto da sua vida Gente Olha Temos um texto Sobre ele Nos nossos blogs O link Você encontra Entrando pelo meu site Você tem tudo isso Na descrição do vídeo E Além desse texto Vale a pena Essas leituras E ver os filmes Que eu falei E se você está gostando Gente Se você está gostando Da forma como a gente Está colocando Esses pensadores Medievais Deixe o seu comentário Se o seu comentário É importante Para eu saber Se você está gostando Ou não E como é que Eu devo Proceder Em relação aos próximos vídeos Então estou aguardando O seu comentário E se inscreva no canal Gente Muito obrigado Pela presença até aqui E até mais E se inscreva no canal Obrigado.